Aleluia Aleluia, Deus, nós te adoramos Nós te agradecemos, meu Pai Nós te agradecemos Porque tu és o Deus maravilhoso Que Deus viva e Deus presente Que tu estás acessível A todos aqueles que desejam o tempo Que eu te amo Aleluia, Deus, Deus Aleluia, Deus, Deus O nosso Estar Em nossa fortaleza E refúgio na Atenção Quem é bom pra nós Se ninguém nos Perdoar Mas Cristo Que por nós Correr Sempre é o nosso Lá Que está Deus Com o nosso Estar É nossa fortaleza E refúgio na Atenção Quem é bom pra nós Sempre quer nos Remontar Nós Cristo Que por nós Morrer Sempre é o nosso Lá Música Que por nós Que por nós Inclara Em nosso Que Ele Fez Em nossos Resgardados O seu Frio O Que por nós Música Deus, seu sangue, não conquista por maior. O pai doou seu brilho para dar uso de nós. Nosso Deus, seu sangue, não conquista por maior. Deus, seu sangue, não conquista por maior. Deus, seu sangue, não conquista por maior. Ele é o nosso fruto, a bênção, que é a bênção. Ele é o nosso fruto, a bênção. Ele é o nosso fruto, a bênção. Deus, seu sangue, não conquista por maior. Deus, seu sangue, não conquista por maior. Deus, seu sangue, não conquista por maior. Ele é o nosso fruto, a bênção. Ele é o nosso fruto, a bênção. Deus, seu sangue, não conquista por maior. Ele é o nosso fruto, a bênção. Ele é o nosso fruto, a bênção. Ele é o nosso fruto, a bênção. Deus, seu sangue, não conquista por maior. Ele é o nosso fruto, a bênção. Ele é o nosso fruto. Ele é o nosso fruto, a bênção.